Agora vamos todos dançar mais uma vez Andar, agora, vamos E vou dançar, com todos E se amusem, comigo Tudo bem, é ok E mais E não se complique Nesta dança Uma vez E se amusem, tudo bem E vamos E não se complique Dança Eu sou o Kuduro, Kudansé Oblique-tú e dê-tú-la triste Se o movimento apete para que a dança Tu verás bem, pode se complique Kuduro, o son que te faz quitter De Portugal, Angola, eles te vão jumpar Te deshanchir, toda a soirée E se amusem, te desfoules, se lhe desvouper Dança Kuduro, é amusem, Kuduro, é ok E não se complique Kuduro, é dança Kuduro, é amusem, Kuduro, é ok E não se complique Vamos, vamos E se amusem, Kuduro, é amusem, Kuduro, é ok E não se complique E não se complique Dança Kuduro, é amusem, Kuduro, é ok E não se complique E não se complique Isso vai no freestyle, não precisa de detalhes Sabes que todas as cores de peau não são detalhes Black grandeur, a música não tem a boa de cores Elas penchir as fronteiras e briga-se des barrières O Kuduro traz o volume de português E não se complique E a música O que é a música Copela E não se torne E vamos E mais Kuduro Uma vez Kuduro Aqui Kuduro E vamos Kuduro Tchau, tchau. Tchau, tchau.